A posição de pés no leg press, muda alguma coisa de ativação muscular? Muda! A posição mais convencional para você fazer um leg press é pisar no centro da plataforma, pés na abertura dos ombros, na largura dos ombros, com os pés ligeiramente voltados para fora. Se você fechar, abrir, subir os pés, por exemplo, aquele caso onde o professor, o treinador Júlio Balestrin, mencionou de subir os pés na plataforma bastante, se não me engano o Ramon estava treinando, o que ele chamou de stiff no leg press. As pessoas adoram pegar a curva, a vírgula errada para criticar, mas o que ele falou tem fundamento, quando você sobe bem os pés no leg press e concentra a força para empurrar nos calcanhares, você trabalha percentualmente um pouco mais os seus posteriores de coxa e glúteos, tá? Então, o que ele quis dizer é que você está fazendo semelhante ao stiff no leg press, com os pés altos na plataforma, concentrando a força de empurrar nos calcanhares. Estava certo, mas como a galera adora pegar a curvinha, o pelo, né? O pelinho do detalhe para encher o saco, meteram uma boca nele, mas ele estava correto. Nessa posição, ativa sim posterior de coxa.